Hoje é dia de aqui e aí, que vai mostrar pra vocês como é ser churrasqueiro aqui e aí no Brasil. E hoje eu vou mostrar pra vocês a vida do Alonso Sgarp, que é preparador de carnes ou assador de carnes, que tem vários profissionais aí no Brasil fazendo a mesma coisa. E eu estou aqui na frente da casa dele, aqui em Ocala, no norte da Flórida. Onde ele é gerente de carnes de uma churrascaria. Vamos falar com ele, porque está na hora de trabalhar. E aí Alonso. E aí João. Beleza? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem e você? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vai mostrar o sucesso do churrasco brasileiro? Você está pronto? Eu estou pronto, então vamos lá. Bem, agora nós estamos aqui na cozinha. Conta uma coisa. Uma das carnes prediletas do americano é a picanha? A picanha. Por quê? Qual é o sucesso da picanha? Por ser muito macia, tem uma textura de gordura. Eles gostam muito de carne gorda. E como é que chega essa picanha até você? Você tem que ver a peça inteira, você tem que limpar? Como é que é? Não, vem a cortada certinho já. Você só maquia ela. Então mostra pra gente como é que ela é. Vamos lá. Você quase não tem que fazer nada. Nada. É uma tiradinha aqui, uma coisinha ali. Uma coisinha ali. Cortar, maquiar ela e pôr no espelho. O que é o maquiar? O maquiar é tirar esses retalhinhos de nervo, que às vezes ele fica um pouquinho, mas não tem problema. Você entende? É. Porque no espetar ela, vai fazer grande diferença esses nervinhos que ficam. Limpamos, cortamos e agora? Agora pronta pra espetar ela. Pra espetar? Pra espetar. Vamos nessa? Vamos nessa. Olha que lindo. Você sabia que mesmo com restrições feitas por mais de 50 países devido à febre afitosa, o Brasil ainda é o maior exportador de carne bovina do mundo, exportando em 2009 um total de mais de 607 mil toneladas de carne. O lugar que eu mais gostei foi Veneza, pois eu fui com meus pais e visitamos vários lugares turísticos em Veneza. Andamos de gôndola e eu indico essa cidade para todo mundo. A sugestão que eu tenho de viagem é vir pra Miami Beach, que aqui tem balada, restaurante, noitada, compras e ainda fica do lado de Bahamas. Eu acho que um grande charme diferencial de uma churrascaria brasileira, do steakhouse, é porque é feito com carvão natural, não é isso? Com carvão natural. Isso dá um sabor diferente realmente ou é frescura? Muito diferente. Os american steakhouse que tem aqui, em maior parte do país, é gás. Gás. E 90% dos brasileiros em steakhouse são a carvão. Uma churrascaria americana, você come um único tipo de carne... Por 40 dólares. Por 40 dólares. Fora o acompanhamento. Fora o acompanhamento. Você quer um purê de batata, você tem que pagar por isso, mais 8 dólares. Você quer comprar mais um arroz, é mais 5 dólares. Isso. No almoço nós cobramos 15 dólares. 15 dólares, 30 reais. E no jantar cobramos 50 dólares, por 13 diferentes tipos de carne. Isso normalmente custaria, numa churrascaria americana... Não tem como falar quanto custaria. Seria muito caro. Quantas horas por semana você normalmente trabalha? Trabalho 6 dias por semana, como no mínimo 12 horas por dia. Agora uma pergunta que não quer calar. Um profissional como você, que é um especialista em cortes e preparação das carnes para uma casa como essa. Quanto ganha um profissional como você? É para falar mesmo? Não, você não tem que pagar imposto nenhum lá no Brasil. Seu imposto você paga aqui. Eu ganho 80 mil dólares por ano. 80 mil dólares por ano. Ainda tem mais alguma gratificação? Alguma coisa. Você participa do famoso tipe, da gorjeta dos garçons? Sim. Porque o sucesso deles é o seu sucesso, não é? Isso. Bom, então é o seguinte, a gente falou muito, eu quero provar essa carne lá. Ok. Ver se você é tão bom assim mesmo. Ok. E eu vou chamar lá do Brasil para mostrar a mesma pessoa que faz o que você faz aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil. E aí o telespectador vai julgar. O que é melhor? Ser passador, assador de carne aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil? Eu não dou opinião nenhuma. Eu só quero saborear a carne. Vamos conferir. Aprovado. Picanha americana maravilhosa. E agora eu estou em São Paulo, numa das churrascarias mais renomadas do Brasil. E vou mostrar para vocês como é que se faz o churrasco aqui em São Paulo. Olha, eu cheguei e já fiquei impressionado. Primeiro que as instalações são maravilhosas, a casa é linda. O buffet é incrível. E o Juscelê vai contar um pouquinho para mim de como é que funciona isso tudo. Juscelê, você está onde é? Eu sou de Baracão, Baraná. Barracão? Barracão. O que tem de bom lá em Barracão? Muito frio, muito frio. Não é possível? É. E você está aqui em São Paulo há quantos anos? Sete anos. E qual é o teu cargo aqui no restaurante? Responsável por todas as carnes da churrascaria. Então quer dizer que se alguém reclamar da carne tem que falar com você? Tem que falar comigo. Mas eu acho que ninguém vai reclamar. É difícil, é difícil. É difícil? Não acontece, Zé. Me mostra tudo como é que funciona aí. Vamos bater um papo agora e você vai me contar tudo. Olha, nós estamos aqui na cozinha, aliás, na área da churrasqueira, do restaurante. E Juscelê vai mostrar a carne, que é a picanha, é claro? Isso, com certeza. Me diz uma coisa, ela já vem preparada? É só pegar e colocar no espeto? Não. Não? A picanha que a gente tem, ela vem embalada. Vem embalada. Aí a gente pega, abre ela, abre ela, sempre olha bem a validade, né? A validade dela. Então quer dizer que isso são detalhes importantes, tem que ser observado sempre, né? Sempre observado. Picanha tem que ter essa parte de gordura aqui, sempre tem que ter. Tem que olhar as fibras dela, que você tem que cortar contra a fibra, não a favor da fibra. Se você cortar a favor da fibra, ela vai ficar dura. A picanha pode ser macia, se você cortar a favor da fibra, ela vai ficar dura. Então você tem que cortar contra a fibra. Aqui, ó. Três a quatro dedos de largura. Ok. Essa pontinha aí, a ponta nobre, não? Essa a gente faz o baby beef e a picanha nobre. Como que espeta? Esse é importante. Esse é a parte mais importante. Não vai tirar uma gordurinha, nada? Não vai tirar nada. Tá. A gordura vai dar a maciez e o sabor da carne. Agora você só vai espetar, então. Você vai espetar. Que é aquilo que a gente tenta fazer em casa e nunca consegue, né? Isso, espetar. Porque a voltinha é o quê? É o segredo. Isso. Você sabe que eu tô observando você espetar? E lá em Ocala, na Flórida, onde eu fui entrevistar o Alonso, ele usa da mesma maneira. Ele faz exatamente como você tá fazendo. Isso. Esse é o modo de espetar picanha. Linda a carne, hein? Depois o nosso glorioso sal grosso. Isso, com certeza. E a quantidade? Essa é... Esse é outro segredo também, né? É. Porque o sal grosso, se você botar ele... Pode botar ele bastante, ou pode botar ele pouco. Porque a picanha, ela vai pegar o necessário. Ela não vai ficar muito salgada. O sal grosso, não. E depois bate? Depois bate. Nunca o sal fino, né? Nunca o sal fino. Esse aqui você pode botar bastante, que ela vai pegar o suficiente. Ela não vai ficar salgada nem sem sal. Pode botar a mais se quiser. Agora o sal fino, se você exagerar, ela vai ficar salgada. Porque ela gruda na carne. Esse aqui, não. Maravilha. Nunca bota sal lá na gordura. Ah, nunca põe sal? Não, bota sal lá na gordura. Olha...